E pra você que está ansioso para o início da temporada 2023, a Fórmula 1 acaba de lançar seu opening titles, aquelas cenas de abertura mostrando todos os pilotos que estarão no grid desse ano. O vídeo manteve a mesma ideia de 2022, com os pilotos à frente de telões gigantes, e nos deu o gostinho de todas as novidades que teremos nessa temporada. Quer ver o vídeo completo? Vou deixar o link no primeiro comentário fixado pra você. Então me fala aí, gostou dessa nova abertura?